Bem-vindos aos contos da meia-noite. Se inscreva no canal do Medo B. Minha mãe e meu pai se separaram há algum tempo. Ele traiu minha mãe com outra mulher. Sim, ele não foi um bom marido, mas ele sempre foi um bom pai, então eu sinto falta dele. Ela me deixou ver ele há duas semanas atrás, mas quando eu pedi para ver ele hoje novamente, ela negou. Eu reclamei e fiquei chateado com ela, ela prometeu que eu ia poder ver meu pai de vez em quando. Me vendo triste e sem falar com ela, minha mãe veio e falou Tá bom, querido, você pode ver seu pai hoje. Então ela me levou até o porão da casa, abriu o freezer onde eu finalmente posso ver meu pai, junto com a mulher com quem ele traiu a minha mãe. Bom, os pesadelos.